Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aqui mais uma partida ranqueada. Sempre que eu ganho essa arma aqui, galera, é... De dias, porque eu não tenho ela ainda... Não tenho ela permanente. Sempre que eu... Sempre que eu ganho ela de dias, eu sempre trago uma gameplay, porque eu gosto demais de jogar com ela. Todo mundo sabe. Então, vamos tentar fazer uma gameplay da hora aqui. Então, bora. Boa, peguei já, vamos pro B-time. Vem pro B-time, já foi 2k pra nós. Os moleque já tão aqui no meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo olhar aqui a base deles aqui. Sempre tem um na base, sempre tem um na base. Bora, meu filho, traga C4 aí, filho. Traga C4, filhote. Já pegamos 3. Kika é uau, não entendi se é comigo ou não ser. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O nego matou lá na base, filho. O cara tá na nossa base, moleque. Vai, 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 vai. Ai, 42 dele, cara. Tá bom, tá bom. Já conseguimos pegar 3k. Já queria mandar um salve aqui pra todo mundo que tá na sala. E é nóis, mano. Tamo junto. Já tinha atirado antes. Isso aí, moleque. Mas é mito mesmo. Nós atiremos antes mesmo, tá ligado? Opa, boa, garoto. Boa, garoto. Peguei. Já vamo aqui, já vamo aqui. Já vamo pegar a costinha aqui. Quem tá meio aqui. Quem tá meio já vai... Já vai tomar nas costinhas, tá ligado? Boa, moleque. Boa, moleque. Isso aí, Kran. E lembrando que vai... Eu acho que... Ah, não, galera. Não sei se vai ter live essa semana, porque eu acho que o Enem é essa semana, né? Eu vou fiscalizar o Enem, cara. Que merda. Vamo tentar pegar alguém ali, ó. Passando ali. Não sei, eu vou explicar com mais detalhes. Eita. Joguei no Flash. Ah, moleque. Não enxerguei nada, cara. Mas tá bom. Consegui levar... Vamo ver se o time faz o... O resto aí, né? Do trabalho. Já tem VIP aqui no meu time. Vamo ver aqui pro WB Leandro. O moleque já pegou. Um é nóis. Eita, que AKDB. Tô doido pra fechar o meu kit, cara. Mas eu tô com pena de botar ZP. Caramba. Mas vamo que vamo. Meu kit super... Corredor, moleque. Corredor. Corredor eu acho que tem, cara. Ah, não, tem não, tem não. Já ia atrapalhar o cara. Ainda bem que eu não digitei. Era o cara do meu time. Eu me atrapalhei. Mas... Eu vou continuar com a Tiençal. Tô jogando bem. Salvei pra galera que tá na sala. É nóis. Opa. Eita. Eita. Que 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 que? Opa. Dois que é pra nóis, nego. Dois que é pra nóis, nego. Tem ali. Ali nosso time tá protegendo. Boa. Tem aqui. Tem aqui, ó. Chegar atirando. Chegar atirando. Au. Caralho, fiado. Já ia chegar atirando, moleque. É nóis. É nóis. Vamo lá. Vamo lá. 3x0 pra gente. Vamo que vamo, hein. Boa time. 4x0. 8x2. Eu tô jogando pra minha Tiençal. Cara, eu amo essa arma, velho. Eu vou dar aquele ruchão. Caralho, o Rick e GG ganhou mais outra arma, filho. É a quinta arma. É a quarta que ele ganha já. O moleque tá mito, hein. Eita, caralho. Vem, vem. Vem, vem, cuzão. Ah, eu tinha 3x0, cara. 3x0. Deu ruim. Deu ruim. Ih, essa nós perdemos, hein. Não sei se eu puxo a Barret. Não sei se eu continuo jogando. Eu vou puxar a Barret. Vou tentar pescar a galera aí de Barret. Vamo lá. Vamo tentar pegar a galera aqui que passa no corredor. Vamo fazer o nosso trabalho, né. Vamo acabar logo essa parada. Opa, peguei um. Errei. Não. Não, moleque. Eu não tô acreditando, velho. Ai, caraco, velho. O cara tava no B, filho. Mosquei agora, velho. Mosquei, mosquei. Legal. Tá B, tá B. Boa, time. Eu acho que vai acabar, hein. Eu acho que vai acabar, moleque. 9x4. Deu pra fazer. Um KDzinho legal. Eita, moleque. Pinou muito, mas já tá muito miado. Já tá muito miado. Ih, já era. Ó. Bum. Boa, garota. É nóis. Tamo junto. Valeu, galera. Não esquece de deixar o seu like aí. Valeu. Fui. Tá precisando de um teste de qualidade? DNA Hosts. Link na descrição. Tá precisando de um teste de qualidade? Tchau. Tchau. Tchau.